Música Fala galera, o que que é? Fala, o mano bem com o Zé que está fazendo mais um vídeo de arco pra vocês Mas nesse vídeo de arco aqui, vai ser um noticiário pra vocês galera Hoje eu estou aqui na minha mesa de repórter, galera, por que que eu estou na minha mesa de repórter hoje? Hoje, eu vou fazer um vídeo diferente, vai ser só um aviso pra vocês galera E vai ser o cronograma das lives galera Então, nessas férias, a partir de hoje, haverá live terça, quinta e sábado Terça, quinta e sábado Meu Deus do céu, que bicho feio galera Então galera, é isso aí A partir dessa semana, eu vou estar trazendo lives quase que diárias né E terça, quinta e sábado, talvez no domingo, domingo é bônus Então, desde já, eu vou deixar uma enquete na descrição sobre os horários Pra galera que assiste as lives, que acompanha as lives Passa lá no link, senão não vai ter direito de optar no horário da live Se tiver um voto, esse voto será válido No horário que a pessoa votou Então, se você não quer ver a live em horário que não dá pra você Entra nesse link e vai lá votar E é isso aí galera, é só um aviso Vou mostrar aqui mais ou menos como é que tá nossa base aqui Eu não tô trazendo vídeo de arco, porque eu tô tentando encaixar Todos os vídeos que eu tenho gravado Mas tá complicado, minha internet provavelmente vai melhorar Hoje, eles vão aumentar ela Se der tudo certo, vai dar pra fazer live em Full HD Nossa base tá legal, tá Tá show de conseguir se fechar toda de metal Tá toda blindona De cima em baixo, de baixo em cima Fechamos aqui Fechamos aqui Tem centro pra tudo quanto é lado agora Nossa mesa de repórter ali E é isso aí galera, se o nosso vídeo ia ficar por aqui Era só um vídeo Deixa seu like, compartilha, favorita E divulga pros seus amigos que gostam de assistir live aí E é isso aí galera, valeu, falou e é nóis